A vida. Quero falar de minha vida e do lugar onde eu nasci. Foi lá no sul de Minas Gerais, na cidade de Jacuí. Lá eu fiquei até meus 20 anos de idade. Saí em busca de aventuras e também por vaidade. Na hora da despedida, tive meu coração sangrando ao ver meu pai de cabeça baixa e minha mãe chorando. Ainda fui lá na Túlia para ver a minha enxada e levando como lembrança as minhas mãos calejadas. Ao chegar na cidade grande, enfrentei um trabalho duro pensando que ali estava meu futuro. Hoje, quase no final de minha vida, é grande o arrependimento como eu gostaria que tivesse um retrocesso e tudo voltasse ao tempo. De lá, eu jamais saía para dar um passo errado. Onde eu ficaria a minha vida inteirinha? Nesse lugar sagrado. Você que ainda está onde nasceu, nunca pense em ir embora. Lembre-se que ali está suas raízes. Ali está sua memória. A voz é um abraço e um conselho do neto Jacuí, viu? Que Deus abençoe todos vocês.